Olá pessoal, eu estou fazendo os cabos dessas Woodland, elas tem 4.8mm de espessura Essa daqui é uma drop point, sem tcholio, essa aqui é aquela que tem uma testinha um pouco maior Como já foi feita a protótipo com 3mm, então ela não é uma drop point, ela é um modelo mais space Se eu não me engano é o termo técnico para esse perfil, e ela tem o tcholio E essa outra aqui em cima, ela é uma drop, assim como essa de baixo, a diferença é que ela tem o tcholio Então nós temos duas drop, uma sem tcholio e uma com tcholio, e uma diferentona, modelo space As três tem a mesma altura de desbaste, então a mesma espessura de fio, mesma performance de corte A diferença é essas particularidades, o perfil aqui na frente e ter o tcholio ou não Os cabos que eu peguei são madeiras bem antigas, vocês podem ver, são madeiras bem interessantes Vai ficar muito bonito, uma cara bem clássica E eu vou fazer essas peças com um pininho de munição de 22, assim como foi feita a protótipo Então quem tiver interesse em comer essas facas, elas vão estar em preço promocional com bainha Só hoje, a 575 cada, beleza? Valeu povo!